Vai vir aqui, ó. Comecei a filmar, já. Comecei a filmar, já tem ferro errada aí. Tente descer a morte. Você é louco. Tipo, se eu tiver um mês firme. Eu tenho que exprimir. Ah, difícil. Mas se você aprender um slide com a mão, você dança. Nada passou. Nada fica. Nada se perde. Nada vai se perder.